O Diferente Será que vou gostar? Tenho que tentar Tenho que confiar Que o papai E a mamãe querem o melhor Então tenho que confiar Que todos me amam Todos me amam Tenho que confiar Tenho que confiar Que todos me amam Todos me amam Não tenho que confiar Vai! Hoje é meu primeiro Dia de aula É muito difícil Tudo diferente Mas sabe de uma coisa O diferente É bem legal Será que vou gostar? Tenho que tentar Tenho que confiar Tenho que confiar Que o papai E a mamãe Querem o melhor Então tenho que confiar Que todos me amam Todos me amam Tenho que confiar Tenho que confiar Que todos me amam Todos me amam Tenho que confiar Então tenho que confiar que todos me amam Todos me amam, tenho que confiar Tenho que confiar que todos me amam Todos me amam, tenho que confiar